Dizem-nos que o ângulo ADB é congruente com o ângulo ADC. Vou escrever isso aqui. Então, o ângulo ADB, que é este ângulo aqui, é congruente com o ângulo ADC. O ângulo ADC é este ângulo aqui. Também nos dizem que o ângulo BAD, que é este ângulo aqui, vou fazê-lo com dois arcos porque não precisa de ser a mesma medida do que este aqui. Portanto, o ângulo BAD é congruente com o ângulo CAD, que é este ângulo aqui. Pedem-nos para provar que o triângulo BAD, que é este triângulo da esquerda, é congruente com o triângulo CAD, que é o triângulo da direita. Então, dão-nos aqui as informações de que precisamos. O ângulo BAD é congruente com CAD. Bem, já nos tinham dito isso. Também já nos tinham dito que o ângulo ADB é congruente com ADC. ADB é congruente com ADC. Portanto, já marcámos esta também. Então, como vamos provar isto? Bem, uma coisa sabemos, e isto é muito óbvio, que a medida deste segmento é igual a si próprio. A utilidade de dizer isto assim é porque este segmento AD é um lado de ambos os triângulos. Então, vamos marcar isto aqui. É igual a si próprio. Vou escrever aqui. Isto é útil porque ficamos com um lado em comum nos triângulos que nos interessam. Então, podemos escrever AD é congruente com AD. E é assim devido à propriedade reflexiva, que é a propriedade mais óbvia. Algo é sempre igual a si próprio. A propriedade reflexiva. Mas agora já temos informação suficiente na nossa demonstração para dizermos que o triângulo da esquerda é congruente com o da direita. De facto, agora temos um ângulo correspondente, um lado correspondente e outro ângulo correspondente, que são congruentes. Falámos noutros vídeos acerca do critério ângulo-lado-ângulo-funcionar. Se tem um triângulo que tem um ângulo, um lado e um ângulo que sejam congruentes com outro triângulo, então estes dois triângulos têm de ser congruentes. É impossível que não sejam congruentes. Este é um resultado básico que sabemos ser verdadeiro. Portanto, agora temos informação suficiente. Podemos agora escrever que o triângulo BAD e queremos certificar-nos de que temos os lados correspondentes. O ângulo que corresponde ao ângulo B, ou vértice B, aqui é C. Portanto, vai ser C. Depois, queremos ir para o A. Depois, para D. Portanto, vai ser CAD. A razão disto ser assim é por termos um ângulo, um lado e um ângulo. Portanto, temos uma congruência de ângulo-lado-ângulo. Já está. Acho que terminamos. Vamos ver como nos saímos. Ora, aí está.